Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, fazendo um vídeo rapidinho aqui, eu tô a caminho da loja, tá? Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro, e eu tô passando aqui pra te perguntar o que você já fez essa semana, ou o que você já fez hoje, pra mudar a sua história? Pra mudar o seu dia-a-dia? Pra sua evolução? Né? A gente tem soltado vídeo dando dicas de fornecedores, dando dicas de como abrir a loja, enfim, N dicas pra você melhorar. Mas e aí, você? Tem absorvido isso? Tem feito a diferença? Então hoje eu tô passando aqui pra te perguntar sobre isso, o que você tem feito de diferente? Você já pesquisou um novo fornecedor naquilo que você almeja vender? Você já seguiu alguém no Instagram hoje, ou no Facebook, que fala sobre finanças, como você pode melhorar? Então eu tô fazendo esse desafio hoje pra você, se você ainda não fez, faça agora. E se você já fez, busque um novo meio de melhorar ainda mais aquilo que você já tem feito, tá bom? Muito obrigado, ótimo dia pra vocês aí, e vamos empreender, pessoal, é isso aí.